Olá galera Brasil! Manuel Messias Brasil aqui do Pronto Socorro das Panelas da nossa linda cidade de Serra Talhada, Pernambuco, mais uma vez com vocês trazendo sempre algumas dicas importantes para as donas de casa e também para aqueles que consertam panelas, tá certo? Hoje galera nós vamos falar sobre as hastes, as hastes das panelas de pressão, tá? Com o passar do tempo foram surgindo diversos novos modelos de panela, né? E como já disse em outros vídeos para as empresas economizarem elas diminuíram tanto o tamanho das hastes como o tamanho dos cabos, tamanho do pino central, dos pesos, até as panelas que antigamente eram quatro litros e meio, elas agora passaram a ser quatro zero cinco, ou seja, só quatro litros, foram diminuindo muitas coisas, né? Com isso vem alguns desafios na hora de consertarmos essas panelas ou substituirmos as peças, porque às vezes você não acha todos os tamanhos nos depósitos, não acha as peças original em todo canto, então às vezes precisamos fazer algumas adaptações, tá? Então, vou começar por essa panelinha aqui ó, dá uma olhada nisso aqui ó, panelinha dois litros e meio, antes o pino central era fixado no meio do centro da tampa, agora para reduzir, eles trouxeram mais para cá, diminuíram esse cabo, consequentemente esse aqui também, né? Aí às vezes você se depara com uma panela dessa e você não tem uma hastezinha tão pequena como essa. E agora, olha, o cliente chegou, precisa atender o cliente e como que eu vou fazer, né? Uma das ideias aí, eu sei que tem muitos consertadores que já fazem isso, outros talvez não, mas ó, uma das ideias você deve fazer, você deve fazer, medir aqui certinho o tamanho, ó, mede o tamanho certinho, tá? E você traz pra cá, ó, vai trazendo essa peça, esse plástico aqui, ó, esse plástico aqui, você vai enfaixando ele, ó, até ficar o tamanho que, tamanho que você quer, tá vendo, ó? Pode até colocar no lugar aqui, vai ficar melhor de você fazer a medida correta, né? O que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, vou aproveitar aqui a oportunidade pra fazer a demonstração pra vocês, fazer também na prática, ó, venho aqui na, na, nesse torno aqui, ó, corto, corto aqui direitinho, ó, não precisa cortar até o final, ele é um aço, então uma vez que você faz isso aqui, ó, ele quebra aqui, ó, não quebrou, e agora, né? Pra dar um acabamento melhor, você vê na, na, a lixadeira aqui na lima, né, ó, e agora, né? Pronto, ó, deu um acabamentozinho aqui, é, tá lisinho, ó, traz pro lugar aqui, ó, tá feito, tá feito aqui a adaptação, uma, uma aço de 4,5 litros, passou a ser agora, uma aço de 2,5 litros, tá? Então você vai resolver esse problema aí. Outro sim, galera, aproveitando a oportunidade, ó, vou mostrar pra vocês aqui o seguinte, ó, também tem diversos fabricantes, né, de panela, aí, ó, esse aqui, ó, aqui é bem largo, né? Então quando eu vou colocar esse, essa, esse pino normal aqui, ó, tá? Às vezes ele fica, não quer, não quer, não quer encaixar, esse aqui até que encaixou, mas digamos que, digamos que a sua panela tivesse uma peça dessa aqui, ó, aço, aço tivesse uma dessa, ó, já não ia encaixar aqui, tá vendo, ó? Já não vai encaixar, ó, ó, só diversos modelos, ó, então, ó, esse gancho, encaixa nesse, ó, encaixa nesse normal, mas já nesse aqui, já não encaixa, né? Então o que que acontece? Hoje já existe também esses ganchos aqui, ó, que é mais largo, que é apropriado pra esse tipo de, de panela aqui, ó, ou melhor, esse tipo de cabo, né, ó, você veja que aqui, ó, ele entrou bem folgado, ó, tá vendo, ó, bem folgadinho, tá certo, ó? Então, a mesma coisa, pode ser feito aqui, ó, só afastar aqui, ó, o gancho, ó, e colocar esse outro aqui no lugar, ó, pronto, se, se a sua panela aí for desse mais largo, tá vendo aí que maravilha, ó, você consegue resolver essas situações, tá? Então, galera, o mesmo ocorre com as panelas de 10 litros, por exemplo, as vezes você pega uma haste de 7 litros, igual essa daqui, ó, fica curta, né? Isso aqui é uma haste penedo, 7 litros, mas aí a gente já ficou curta porque a panela é de 10, aí eu tô aqui com a haste da panela clock antiga, ó, haste da panela clock antiga de 7 litros, quando eu trouxer ela pra cá, ó, o que é que vai acontecer? vai ficar grande, é, o ganchinho é diferente, então a mesma coisa, tira o ganchinho fora, bota um ganchinho, já dá uma olhada aqui, se é largo, se é estreito, se for estreito, você bota um ganchinho quadradinho normal mesmo, mesma coisa você faz aqui, ó, traz pro lugar, e vai afastando aqui, ó, até chegar ao tamanho que você queira, ainda não deu, né? Ainda não tá o tamanho que a gente precisa, então, mais ou menos isso aí, ó, mete certinho, corta, tá certo? Dá o acabamentozinho e dá tudo certo, tá? Outra, outra, outra coisa que é importante frisar pra vocês aqui, Messias, é, esse plástico da minha, da minha panela tá deslizando, tá soltando toda hora, né? Quando ela é novinha, ele tá fixo aqui, duro. As panelas antigas, tipo essa aqui, tipo essa aqui, ó, uma panéx, olha como, olha como era diferente, ó, o plástico, ele era rebitado aqui, travado aqui com esses dois rebites, tá vendo? Precisa ir ali agora, não tem problema, né? tá tendo problema, tá tendo esse tipo de problema, você vem aqui, ó, pega uma furadeira, tá? Faz isso aqui, ó, a peça, vou tentar furar aqui, Pronto, furou, né? Furou a peça, mesmo ela nova, sendo novinha, zerada, ó, tá furadinha aí, tá vendo? Vem aqui, bota um, um rebite aqui, ó, ó, bota um rebite aqui, você acha que é um martelinho que eu gosto dele, esse aqui, ó, ó, dá um acabamento bem direitinho aqui, pra não ficar, é, enroscando o bom brilho, né? Ó, você dá uma caprichada aí, bem direitinho, tá certo? Uma caprichada, passa uma buchinha, você vai vendo, pra não ficar, enrosca no bom brilho, tá? Você, veja aí a melhor opção, mas enfim, na prática é isso aqui, ó, você fez isso aqui, galera, colocou um pino aqui, tá? Esse plástico aqui não sai mais pra canto nenhum, tá certo? Não sai mais pra lugar nenhum, tá certo? Outra coisa, Messias tá escapando, não tá muito, tá mais ou menos só, não sei o que, então você pode fazer isso aqui também, ó, 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 eu vou até simular aqui, que isso aqui tá esclagado, ó, vamos fazer assim, ó, ó, aí, ó, o negócio tá meio aberto, tá saindo, o que é que você tem que fazer? O que é que tem que ser feito aqui? Vou abrir mais um pouquinho, vou colocar de volta aqui o gancho, ó, que é pra fazer, fingir aqui que, que a coisa, tá, bem estragada, tá assim, ó, ele tá caindo, tá soltando, o que é que pode ser feito? Você pode vir aqui também, ó, prender aqui, na pontinha, e dar uma, uma entortadazinha na ponta aqui, ó, tá vendo isso aqui, entortou um pouquinho na ponta, então, quando você trouxer aqui, pra o lugar, ó, olha o que é que vai acontecer, ele vai, como a ponta tá mais, como a pontinha tá levantada, ele vai ficar travado aqui, ó, esse plástico aqui não sai mais do lugar, tá, então são duas opções, uma é furando a aje, colocando o pino, e a outra, é, dando uma entortadinha na ponta, que você vai travar isso aqui, tá, então, é, são os mais certes, né, o serviço vai ensinando a gente, é, fazer algumas, adaptações, alterações bem precisas, né, nesse caso aqui, eu mexo ainda aqui, eu, acabei danificando um pouquinho aqui, mas não tem problema, é pra fazer a demonstração, então tá aí galera, é, você vai vendo aí, outra coisa que eu gosto muito de fazer, é preciso fazer, vou explicar uma coisa pra vocês, rapidamente, ó, as, as hastes, antigas, os fabricantes, eles faziam o furo na haste, sempre deixando, deixando uma ponta passando, tá, olha o tamanho dessa ponta que tá passando, agora, as modernas agora, o que que acontece, tudo isso pra economizar, eles, diminuíram a haste também, aqui na ponta, fica curta, então, essa ponta, que tá passando aqui, ela ajuda, ela, 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 ela ajuda pra, pra haste, pra fixar a haste no lugar, tá, então, o que que acontece, como não tem, não tem outro jeito, já vem assim de fábrica, não sei, não tem como, como, aumentar esse pedaço, né, porque já passou, então, o que que tem que fazer, sempre, coloque, uma arruela aqui, tá, sempre coloque uma arruela aqui, já teve casos também, de não ter jeito, de ficar ruim mesmo, eu já, já fiz assim também, eu furei aqui, ó, a haste, junto com a tampa, e botei um, um rebite aqui do grosso, pra ter, o apoio do pin central, e do rebite, pra ela não ficar jogando, de um lado pra outro, entendeu, então são muitas coisas que você, muitas adaptações, que você, pode, pode fazer aí, pra conseguir, é, agilizar aí, o seu trabalho, tá bom, então, essa foi, algumas dicas importantes, né, se, você precisa de um haste menor, né, é, aí, no seu dia a dia, você corta, você pode cortar ela, e trazer, é, o baquelite pra um lugar, tá bom, com essa demonstração de hoje, e às vezes, você fica pensando, eita, vou deixar de atender o cliente, deixar de fazer o serviço, porque não tem um haste pequeno, beleza, se tiver haste pequeno, bota pequena, se tiver a propícia, né, pra panela, pode, se não, você tem a sua opção, de encerrar, e dar o acabamento, e trazer pro lugar, e resolver o problema aí, tá bom, então, eu espero, mais uma vez, que eu tenha contribuído, né, como eu disse, no início, tem as panelas, de dois e meio, as panelas, de dez litros, que é o caso dessa, olha, essa daqui, é uma panelinha pequena, a arte, é, já não tá pregada, pra trás, né, tá no centro, da tampa, essa aqui, já não daria aqui, tá vendo, panela de dois litros e meio, essa aqui, já não daria, aí, a de quatro litros e meio, vai ficar grande, então, vai ter que fazer aí, se você não tem a peça original, vai ter que fazer essa adaptação aí, pra agilizar, o trabalho aí, pro cliente, tá bom, galera, eu quero agradecer, mais uma vez, o carinho, a atenção, o like de vocês, a inscrição de cada um, que já tá inscrito no nosso canal, os comentários, as dúvidas, né, pessoas tirando dúvidas, e na medida do possível, eu tenho aí, é, ajudado, tirando as suas dúvidas, tá bom, quero só agradecer, o carinho de vocês, e, a atenção, para o pronto-socorro das panelas, e pedir, que continue aí, assistindo os vídeos, deixando o like, né, comentando, e compartilhando nossos vídeos, para que, a gente possa ir mais longe, do que já estamos, tá bom, Deus abençoe, você que tá vendo o vídeo, pela primeira vez, é, se inscreva no canal, e dê aí, esse apoio pra nós, um forte abraço, um ótimo final de semana, Deus abençoe a todos.